Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre crina do arco. Nylon ou crina animal? Já viu? Arco de nylon. Bom, vamos lá, não se esquece, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá rolando um sorteio, já tá pra sair, né? Quando chegar em 25 mil inscritos aqui no canal, nós vamos sortear um jogo de cordas Alphayui e também uma espalheira lá no meu Instagram. Só pra quem estiver participando, procura na minha timeline lá do Instagram a foto que tem uma espalheira e a foto oficial, segue as regras lá e você vai participar. Falou? Bom, Ricardo, arco de crina animal ou arco de nylon? Eu já tive um arco de nylon, vou falar pra vocês, eu posso falar, porque eu já usei há muitos anos atrás, muitos anos atrás, né? Quando eu comecei a estudar, eu tinha um arquinho bem sem vergonha, assim, bem sem vergonhinha, né? Que eu usava. Não era um arquinho chinês, mas não era um arco muito bom, era muito leve, muito leve. Enfim, e aí eu precisava de um arco melhor. Aí apareceu a oportunidade, uma pessoa oferecendo, na época, e meu pai comprou pra mim um arco de... E quando meu pai comprou, daí a gente foi ver, era muito branca, a crina era branca, 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 era até meio azul, assim, né? Aí fomos ver, aquele arco era de nylon, né? Então, assim, era um arco muito mole no meio. Era um arco de, se não me engano, na época, né? Fazia muitos anos isso, mas na época, assim, acho que meu pai pagou, tipo, 40, 60 reais, alguma coisa assim, né? Foi muito barato, era só pra quebrar o galho ali. Eu tava bem no comecinho, começando a estudar, é o que eu falo sempre pra vocês. O melhor instrumento pra você começar, pra você ir, o melhor arco é o que cabe no bolso, o que você pode pagar e não ficar apertado, ficar com dívida. É o que você pode pegar e fazer o melhor que você puder depois. Qual que é a diferença que eu senti entre a crina animal, né? A crina de cavalo e o nylon nessa época? O nylon era muito, muito, muito liso, muito liso, né? Então, assim, a crina, eu já vi umas matérias na internet, né? Ela é como um cabelo, sabe? Se você pega um microscópio e vai lá no cabelo, ela tem ranhuras nela, né? E eu acredito, assim, que às vezes o nylon deve ser muito liso. Então, assim, por mais que você passava breu, eu passava breu, nem sei onde tá esse arco, nem sei se eu tenho mais ainda, talvez esteja no primeiro violino que eu estudei, que tá com o meu pai lá guardado. Talvez até tenha ele. Mas, é... A gente passava breu, passava breu, usava, usava, e aí já acabava o breu. Parecia que o breu acabava muito rápido. Parecia que o arco não grudava na corda, tá? Então, o que eu indico pra você é sempre crina animal. Agora, um cuidado. Cuidado! Não queira ser o espertinho. Ah, eu achei uma crina por 20 reais. Gente, crina boa, de verdade, tá na mão de luthier bom. De pessoal que... de arquitário bom. Pessoal que vai incrinar arco é bom, tá bom? De cara que é bom. Não tem cara pilantra na internet com crina boa. É difícil, tá bom? Não vou falar que não tem, pode ser que tenha, né? Mas, é difícil, tá bom? Então, assim, quem que eu recomendo você procurar? Um bom luthier. Que ele te indique, pelo menos, alguém que troca a crina do arco. Uma crina boa. Você... é outra coisa que você vai usar, vai investir numa crina boa. Você não vai se arrepender, tá bom? Hoje, a última vez que eu mandei incrinar meu arco, eu gastei, eu acho que... 180, 150 reais, alguma coisa assim. Fazia uns 2, 3 meses, acho. Não, não faz isso. Talvez, acho que uns 2 meses. Isso é o valor de uma crina boa e de um serviço muito bom. Um luthier que ele deixa lindo, bem espalhadinha a crina, bem retinha. Aqui, bem acabadinho, né? Ele limpa o arco, limpa aqui o assinho aqui, esse aço que fica enrolado aqui, essa prata, né? Limpa as pecinhas, deixa tudo bonitinho. Faz uma boa troca com uma crina muito boa. Ah, Ricardo, eu preciso, então, agora, dessa crina, pagar 100 reais na crina pra poder... Não, você não precisa. Eu mesmo, diversas vezes, teve uma época que a crina tava muito escassa, ninguém tinha crina. Nossa, ninguém tem crina boa, ninguém tem crina boa. Eu fui lá e coloquei crina de 30, 40 reais. Qual que é a diferença? Durava muito menos, né? Eu tinha que trocar, às vezes, a crina, assim, em 2 meses. Em 2 meses, 1 mês e meio, já tava uma porcaria, tinha que trocar a crina. Em crina que você gastava, assim, 40 reais a crina e aí o cara cobrava mais 60, 70 reais pra trocar, né? Então, assim, eu recomendo que você sempre coloque uma crina boa. Não pode? Coloca uma crina mais barata, não tem problema. E quando for comprar arco, quando for comprar violino na internet, presta atenção se o arco não é de nylon, porque esse eu não recomendo. Arco de nylon é uma porcaria, tá bom? Então, usa sempre crina animal. Ela agarra melhor, ela produz um som melhor, você vai gostar, vai ser bem melhor pra você, ok? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se você já teve experiência com arco de nylon aqui alguma vez. E vamos trocar ideia aqui e também lá no meu Instagram, arroba ricardossander. Muito obrigado e até o próximo vídeo.